Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cê é putaria que tu gosta o DJ Juca vai ensinar Pras menina Do elipa, do elipa, do elipa Pra menina, do elipa Que desce e desliza, que sobe e me excita Pras menina, do elipa Pras menina, do elipa Que desce e desliza, que sobe e me excita Que desce e desliza, que vai sentar na pica Pras menina, do elipa Pras menina, do elipa Que desce e desliza, que sobe e me excita Que desce e desliza, que vai sentar na pica Vai, 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 vai Pras meninas Duelipa pras meninas Duelipa que desce e desliza Que sobe e me excita Que desce e desliza Que joga piquita Pras meninas Duelipa pras meninas Duelipa que desce e desliza Que sobe e me excita Que desce e desliza Que vai sentar na pica Pras meninas Duelipa pras meninas Duelipa que desce e desliza Que sobe e me excita Que desce e desliza Que vai sentar na pica Obrigado por assistir